A cabeça até foi como um copo e acaba no pé Esse é trabando e trabinho Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente vassoura na rua, bafondo Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente vassoura na rua, bafondo Tomar umas e outras e cair no passo Cadê Toreiros? Cadê? Rola de ouro As pazes do treinador e o nosso padrão de Santos É, quero sentir a embriaguez do freio Que entra na cabeça até foi como um copo e acaba no pé E no resto, cordeira! 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 Precisando! E no resto, cordeira! Tchau, tchau.